Um falso médico foi preso hoje acusado de diagnosticar pacientes com doenças graves para garantir aposentadoria vitalícia. Era nesta casa no Coroá do Zona Leste que o peruano morava e atendia os pacientes. Luiz Fernando Rei Solano, de 58 anos, não tem registro no Conselho Regional de Medicina. As pessoas chegavam até ele por indicação. Esta receita comprova que ele prescrevia medicamentos, segundo a polícia. Cinco vítimas reconheceram o falso médico. Elas foram enganadas e diagnosticadas com câncer em fase terminal. Ele cobrava cerca de 7 mil reais por um tratamento fitoterápico vindo de Cuba. Ele dizia para as pessoas que era médico cirurgião, acupuntor e fitoterapeuta. Ele me disse que se formou em medicina em Cuba e que fez curso de acupuntura na China, mas não me apresentou nenhum certificado. Na delegacia, ele negou as acusações. O valor que o senhor cobrava para aposentar as pessoas com câncer terminal? Mentira, mentira. É dele que tem inventado esse... O vítimas afirmam isso. É pura mentira. Luiz Fernando vai responder por estelionato, falsidade ideológica, exercício ilegal da medicina e charlatanismo. As investigações continuam, já que ele atuava principalmente no interior do Estado. Os professores do Estado se reuniram hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas. Eles indicaram melhorias como a adequação do salário ao piso da categoria. No auditório, os professores fizeram várias reivindicações. Entre elas, melhores condições de trabalho, vale alimentação, vale transporte e aumento salarial de 15%. Se constrói a educação com pessoas, não só com escolas. A estrutura é importante, mas em primeiro lugar tem que ser construir pessoas. E pessoas são professores que podem contribuir com a educação do Estado do Amazonas. Hoje, a rede estadual de ensino tem pelo menos 20 mil professores no Estado. Depois da reunião, o deputado Sinésio Campos, vice-presidente da Comissão de Educação, deve se reunir com representantes de sindicatos e do governo. Se tem algum fato, se está sendo descumprido em algum município, nós temos que fazer a correção. Estou querendo fazer com que esta reunião da Comissão de Educação seja o mais breve possível para que esse impasse seja solucionado. Nessa Semana Santa, quando o consumo de pescado aumenta, o Jornal em Tempo exibe uma série de reportagens sobre um peixe nobre que caiu no gosto popular. Manaus é hoje a capital do Tambaqui. É o que mostram os repórteres Márcio Souza e Marquilze Pereira. É delicioso. É saudável. Qualquer pessoa pode comer dos 8 aos 80 anos. O Tambaqui caiu no gosto popular. Deixou de ser um peixe nobre, comum apenas no almoço de domingo, e conquistou de vez um espaço na mesa de muita gente. Nas feiras da capital, as vendas não param. O senhor vende quantos por dia? Mais ou menos 60, 40, 30, depende do movimento da feira. Quanto maior, mais caro. Tem muitos freguês que estão acostumados a comprar só do grande. Aí o peixe grande sempre é mais caro um pouco. Esse de 11 quilos custa 200 reais. Um menor de apenas 4 quilos sai por 25. Quanto maior, mais gostoso? Mais gostoso, mais gostoso o preço também. Está um pouquinho mais caro? Muito. No Brasil, o Amazonas é o estado que mais consome peixe. Quase 200 quilos por pessoa a cada ano. A média nacional é de 9 quilos, segundo o Ministério da Pesca. Abaixo do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Somos exemplo para o resto do país. Em Manaus, o tambaqui é um dos peixes mais consumidos. Mas ainda perde para o jaraqui a alimentação básica de muitas famílias. O pessoal dizia que quem vem para o Amazonas e come jaraqui não sai mais daqui. Daqui a uns dias vai ser tambaqui, que só tem tambaqui. O jaraqui está sumindo, né? Churrasqueiras espalhadas pelas esquinas da cidade são o reflexo da grande procura. Mais um tambaqui aí, garoto! O negócio é lucrativo. Em média, uma banda não sai por menos de 30 reais sem espinha. Inácio vende 50 nos fins de semana e às vezes falta peixe para tantos compradores. Na verdade que tem, o tambaqui é o carro-chefe. Em segundo lugar, uma trinchã. Ele conquista o paladar não por acaso. O tambaqui se alimenta de frutas e algas, o que diminui a quantidade de gordura na carne. E como outros peixes, ele também faz bem para a pele. Ele faz um rejuvenescimento celular mesmo. Por conta da niacina, que é uma substância que é um antioxidante que te ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. E ele também tem uma substância que é a vitamina E. Que a vitamina E, ela causa uma melhora da pele. Então, por isso que as pessoas que consomem a quantidade de peixe, ela tem sim uma pele com uma textura melhor. O cardápio saudável fez empresários investirem em restaurantes especializados em tambaqui. Nestes, são compradas por mês 8 toneladas. E tudo é vendido. O desafio é fazer com que o peixe se torne um prato de comida rápida. Um prato que você pensa em comer uma pizza ou um peixe. A mudança tem acontecido. Pedir um tambaqui assado por telefone pode ser até mais rápido do que pedir uma pizza. Os serviços de entrega em domicílio apostam na rapidez e na popularidade do peixe. Cozinhas como essa aqui estão cada dia mais comuns em Manaus. É preciso ser rápido e manter a qualidade. Os pedidos preparados aqui foram recebidos pela Luciane. E o telefone não para de tocar. A opção preferida é o tambaqui assado. O tambaqui vai baião, arroz, o senhor escolhe. A farofa branca ou a farofa a ova, vinagrete e tucupi. Além dos clientes que fazem pedidos por telefone, o atendimento também é feito pela internet. Tem horas que os telefones falam todos de uma vez? Todos de uma vez e a internet também, que a gente pega pedido pela internet. Apita tudo. É uma loucura. É uma loucura. Domingo, então, é correria total. O tambaqui, que já estava pré-assado, logo sai do fogo. São pelo menos 50 pedidos nos dias de maior movimento. Muitas vezes a gente coloca de 20 bandas em cima do fogo. Quando o cliente liga, a gente consegue atender de 5, 10, 15 minutos. Varia dependendo da fila que pega, da quantidade de pedidos que tem em fila. E lá vai mais uma entrega. É o almoço de hoje na casa de Marta. O peixe é mais saudável, né? É bom para a pele, é bom para a saúde. Então eu prefiro mais o peixe. A pizza aqui não tem vez. A família se reúne pelo menos 3 vezes por semana para comer tambaqui assado. Para eles, o peixe amazônico também pode ser uma comida rápida. Na próxima reportagem da série, vamos ver que apesar do alto consumo, a produção de tambaqui ainda é baixa em Manaus. A capital precisa importar o pescado para abastecer a cidade. Nosso repórteres foram a Roraima, o principal produtor de tambaqui da região norte. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho